Vai, vai beijar outra boca de olhos fechados pensando em mim E se eu falo e garanto porque já fiz tanto pensando em ti Todo amor que eu arrumo, me arromba e arruina aqui dentro de mim Porque sou pertencente, lascado e doente de amor por ti Vai, cê vai pagar tão caro esta ilusão Tá brincando com fogo e com meu coração Cuidado pra não acordar tarde demais Vai, quando você voltar, vou tá te esperando Aí vou tá sorrindo e você tá chorando Mas vou colar os pedaços do seu coração Vai, cê vai pagar tão caro esta ilusão Tá brincando com fogo e com meu coração Cuidado pra não acordar tarde demais Vai, quando você voltar, vou tá te esperando Aí vou tá sorrindo e você tá chorando Mas vou colar os pedaços do seu coração Vai, vai beijar outra boca de olhos fechados pensando em mim E se eu falo e garanto porque já fiz tanto pensando em ti Todo amor que eu arrumo, me arromba e arruina aqui dentro de mim Porque sou pertencente, lascado e doente de amor por ti Vai, cê vai pagar tão caro esta ilusão Tá brincando com fogo e com meu coração Cuidado pra não acordar tarde demais Vai, quando você voltar, vou tá te esperando Aí vou tá sorrindo e você tá chorando Mas vou colar os pedaços do seu coração Vai, cê vai pagar tão caro esta ilusão Tá brincando com fogo e com meu coração Tá brincando com fogo e com meu coração Cuidado pra não acordar tarde demais Vai, cê vai pagar tão caro esta ilusão Vai, quando você voltar, vou tá te esperando Aí vou tá sorrindo e você tá chorando Mas vou colar os pedaços do seu coração Vai, cê vai pagar tão caro esta ilusão E eu que virei seu fã Tô viciado em você, amor E eu que virei seu fã Acho que tô apaixonado Eu que virei seu fã Tô viciado em você, amor Tô viciado em você, amor Eu que virei seu fã Acho que tô apaixonado Olha só pra mim Aquele cara bem durão Olha só pra mim O cidadão desapegado Foi laçado, foi piado Avançado direitinho O que aconteceu, meu bem A senha é só você que tem A senha é só você que tem E eu que virei seu fã Tô viciado em você, amor Eu que virei seu fã Acho que tô apaixonado E eu que virei seu fã Tô viciado em você, amor Eu que virei seu fã Acho que tô apaixonado E eu que virei seu fã Tô viciado em você, amor Eu que virei seu fã Acho que tô apaixonado E eu que virei seu fã Tô viciado em você, amor Eu que virei seu fã Acho que tô apaixonado Olha só pra mim Aquele cara bem durão Olha só pra mim O cidadão desapegado Foi laçado, foi piado Avançado direitinho O que aconteceu, meu bem A senha é só você que tem A senha é só você que tem E eu que virei seu fã E eu que virei seu fã Tô viciado em você, amor Eu que virei seu fã Acho que tô apaixonado E eu que virei seu fã E eu que virei seu fã Tô viciado em você, amor Eu que virei seu fã Acho que tô apaixonado E eu que virei seu fã Tô viciado em você, amor Eu que virei seu fã Tô viciado em você, amor De agora em diante Tira a aliança do dedo Isso não é brinquedo Pra você brincar De agora em diante Vou tacar fogo nessa cama Coisa que ninguém mais deita Coisa que ninguém mais ama De agora em diante Tira o meu nome do seu nome Arruma logo as suas malas Pega as suas coisas e some De agora em diante Tira o meu nome do seu nome Arruma logo as suas malas Pega as suas coisas e some Se não me amava Então por que quis namorar? Quis noivar até casar Quis brincar com sentimento Não faça isso Eu sou ser humano Sou feito de carne e osso Certas coisas não aguento Não faça isso Eu sou ser humano Sou feito de carne e osso Certas coisas não aguento De agora em diante Tira a aliança do dedo Isso não é brinquedo Pra você brincar De agora em diante Vou tacar fogo nessa cama Coisa que ninguém mais deita Coisa que ninguém mais ama De agora em diante Tira o meu nome do seu nome Arruma logo as suas malas Pega as suas coisas e some De agora em diante Tira o meu nome do seu nome Arruma logo as suas malas Pega as suas coisas e some Se não me amava Se não me amava Então por que quis namorar? Quis noivar até casar Quis brincar com sentimento Não faça isso Eu sou ser humano Sou feito de carne e osso Certas coisas não aguento Certas coisas não aguento Mas que bregão gostoso Essa aqui é do meu mestre No toca-fita do meu carro Uma canção me faz lembrar você Acendo mais um cigarro E procuro esquecer Do meu lado está vazio Você Tanta falta me faz Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Eu te amo muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais No toca-fita do meu carro Uma canção me faz lembrar você Acendo mais um cigarro E procuro esquecer Do meu lado está vazio Do meu lado está vazio Tanta falta me faz Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Um lencinho Que você esqueceu E num cantinho bem bordado O seu nome Junto ao meu E num cantinho bem bordado O seu nome Junto ao meu Do toca-fita do meu carro No toca-fita do meu carro Uma canção Me faz lembrar você Acendo mais um cigarro E procuro esquecer Do meu lado Do meu lado está vazio Do meu lado está vazio Você Tanta falta Do meu lado está vazio Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais A cada copo que eu desço Tem você na cabeça Como é que te esqueço Cada garrafa Cada garrafa que eu viro Tô virado três noites Nem sei como estou vivo Eu tô sentado numa cadeira de bar Sem ninguém pra conversar Tenho vontade de chorar Só Deus sabe o que estou sentindo Tô gritando o seu nome Mas ninguém está me ouvindo Eu tô sentado Eu tô sentado numa cadeira de bar Sem ninguém pra conversar Tenho vontade de chorar Só Deus sabe o que estou sentindo Tô gritando o seu nome Mas ninguém está me ouvindo Mas ninguém está me ouvindo Cada garrafa Cada garrafa que eu viro Sem ninguém Sem ninguém pra conversar Hoje que a noite está calma E que minha alma E que minha alma esperava por ti Aparecer Apareceste Afinal Torturando este ser que te adora Volta Fica comigo Não me desprezes A noite é nossa E meu amor pertence a ti Hoje Hoje eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Obrigado Obrigado Mestre Obrigado Mestre Obrigado pela canção Viva ulbrega Viva ulbrega raiz Volta, fica comigo só mais uma noite Quero viver junto a ti Volta, meu amor, fica comigo Não me desprezes, a noite é nossa E o meu amor pertence a ti Hoje eu quero paz, quero ternura em nossas vidas Quero viver por toda a vida Pensando em ti, em ti Tô essa fada e eu não ligo Até gosto desse teu jeito Mas me deixar na solidão Aí não, aí é falta de respeito Esse teu cheiro que me agrada Esse teu corpo que me esquenta Esse teus olhos que me olham Teus beijos que me alimentam Eu já tô quase entrando Entrando, entrando Eu já tô quase entrando Entrando no seu jogo Eu já tô quase voltando Voltando, voltando Eu já tô quase voltando Voltando pra você de novo Tô essa fada e eu não ligo Até gosto desse teu jeito Até gosto desse teu jeito Mas me deixar na solidão Aí não, aí é falta de respeito Esse teu cheiro que me agrada Esse teu corpo que me esquenta Esse teus olhos que me olham Teus beijos que me alimentam Eu já tô quase entrando Entrando, entrando Eu já tô quase entrando, entrando no seu jogo Eu já tô quase voltando, voltando, voltando Eu já tô quase voltando, voltando pra você de novo Eu tô perdido nessa vida Fecho os olhos pro mundo aqui fora, me afogo em cigarro e embebida Largo tudo, para o próximo da fila Eu não entendo as pessoas Passa a vida correndo em ciclos, tudo em busca da mesma coroa Não percebem que o tempo tem asas e voa Eu assumo, só vejo luz e sombra Só vejo azar e sorte E uma escolha sem escolha, já que o resultado é o norte Eu assumo, só vejo luz e sombra Só vejo azar e sorte E uma escolha sem escolha, já que o resultado é o norte Que o resultado é o norte E uma escolha sem escolha, já que o resultado é o norte E uma escolha sem escolha, já que o resultado é o norte Eu tô perdido nessa vida Fecho os olhos pro mundo aqui fora, me afogo em cigarro e embebida Largo tudo, para o próximo da fila Eu não entendo as pessoas Passa a vida correndo em ciclos, tudo em busca da mesma coroa Não percebem que o tempo tem asas e voa Eu assumo, só vejo luz e sombra Só vejo azar e sorte E uma escolha sem escolha, já que o resultado é o norte Eu assumo, só vejo luz e sombra Só vejo azar e sorte E uma escolha sem escolha, já que o resultado é o norte Que o resultado é o norte Que o resultado é arará Eu sou o teu menino, eu quero te dizer, amor Faz tempo que a saudade em minha vida só machucou E agora que a saudade se mudou de lugar Vem comigo agora que é hora de me usar Deixei de ser garoto de programa Deixei de ser um homem qualquer Pois fiz com você, viu loucuras na cama E o telefone peguei, quem sabe um dia ligar Liguei pra dizer que eu gostei Liguei pra dizer que eu quero te amar Liguei e marquei um novo encontro no quarto escuro pra gente se amar Liguei pra dizer que eu gostei Liguei pra dizer que eu quero te amar Liguei e marquei um novo encontro no quarto escuro pra gente se amar Sou o meu menino e quero te dizer, amor Faz tempo que a saudade em minha vida só machucou E agora que a saudade se mudou de lugar Vem comigo agora que é hora de me usar Deixei de ser garoto de programa Deixei de ser um homem qualquer Pois fiz com você, viu loucuras na cama E o telefone peguei, quem sabe um dia ligar Liguei pra dizer que eu gostei Liguei pra dizer que eu quero te amar Liguei e marquei um novo encontro no quarto escuro pra gente se amar Liguei pra dizer que eu gostei Liguei pra dizer que eu quero te amar Liguei e marquei um novo encontro no quarto escuro pra gente se amar Liguei pra dizer que eu gostei Liguei pra dizer que eu quero te amar Liguei e marquei um novo encontro no quarto escuro pra gente se amar Já vou logo dizendo Tá acontecendo umas coisas esquisitas por aí Coisa de tecnologia nova Eu não sei nada Não tenho nada a ver com isso E se chegar até você uma conversa toda estranha Que eu sou um sem vergonha Apaga que é fake E se falarem pra você que tô bebendo o tempo inteiro E até dormi lá no puteiro Apaga que é fake Mas é que eu gosto de cachaça, né? Fim de semana, churrasquinho e mulher E se for o meu defeito Apaga que é fake 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 Mas é que eu gosto de cachaça, né? Fim de semana Fim de semana, churrasquinho e mulher E se for o meu defeito Apaga que é fake E se me filmar Apaga que é fake E se me fotografar Apaga que é fake Apaga que é fake E se me filmar Apaga que é fake E se me fotografar Apaga que é fake Apaga que é fake Apaga que é fake Apaga aí, cumpadre Quer saber quem sou eu? O Helda José O fenômeno Mas é que eu gosto de cachaça, né? Fim de semana, churrasquinho e mulher E se for o meu defeito Apaga que é fake Apaga que é fake E se me filmar Apaga que é fake E se me fotografar Apaga que é fake Apaga que é fake Apaga que é fake Mas é que eu gosto de cachaça, né? Fim de semana Fim de semana, churrasquinho e mulher E se for o meu defeito Apaga que é fake E se me filmar Apaga que é fake E se me fotografar Apaga que é fake Apaga que é fake Apaga que é fake E se me filmar Apaga que é fake E se me fotografar Apaga que é fake Apaga que é fake Apaga que é fake Não, esse corpo aí não é meu não Então Essa voz não é minha Esse telefone também não é meu Pode apagar isso aí Apaga que é fake Apaga que é fake Você bem sabe Que não lhe prometi um mar de rosas Nem sempre o sol brilha Também há dias em que a chuva cai Se você quer partir pra viver Por viver sem amor Oh, 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 oh Não tenho culpa Eu não lhe prometi um mar de rosas A promessa que eu fiz foi fazer você feliz Eu queria que você entendesse o quanto eu lhe quero O quanto sou sincero Se eu falasse talvez ao menos uma vez Que o mundo inteiro aos seus pés Contente eu voltaria Isso eu não podia Não há razão pra ser tão triste Nosso amor ainda existe Temos muito tempo para amar Você bem sabe Eu não lhe prometi um mar de rosas Se eu fizesse uma canção de todo coração E nela eu confessasse que sem o seu amor Eu não consigo viver Você talvez até nem fosse entender É bem melhor você pensar no passo que vai dar Pois há sempre alguém querendo ver um grande amor Como o nosso no fim Isso mesmo você disse pra mim Isso mesmo você disse pra mim Você bem sabe Você bem sabe Que não lhe prometi Que não lhe prometi um mar de rosas Nem sempre o sol brilha Também há dias Vem que é chubacá Lendo dos teus olhos tava escrito de azul que eu era todo seu Todo seu Todo seu Nessa tua boca estampavam Pode vir que esse beijo é teu E você aproveitou Me usou e me deixou Sozinho 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 Se Você não me queria Ei danada Se Não era o nosso dia Era só me descartar Era virar as costas e andar Era só me descartar Era só me descartar Era só me descartar Era virar as costas Você não me queria Se Não era o nosso dia Era só me descartar Era virar as costas e andar Era só me descartar Era só me descartar Era virar as costas Dentro dos teus olhos tava escrito de azul que eu era todo seu Todo seu Todo seu Nessa tua boca estampavam Nessa tua boca estampavam Pode vir que esse beijo é teu E você aproveitou Me usou e me deixou Sozinho 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 Se Se Você Se 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 O nosso dia era só me descartar Era virar as costas e andar Era só me descartar Era virar as costas Se você não me queria Se não era o nosso dia Era só me descartar Era virar as costas e andar Era só me descartar Era virar as costas Naquela mesa ele sentava sempre Me dizia sempre O que é viver melhor Naquela mesa ele contava história Que hoje na memória Eu guardo e sei de cor Naquela mesa ele juntava gente E contava contente O que fez de manhã E nos teus olhos Era um tanto brilho E mais que seu filho Eu fiquei seu fã Eu não sabia Que doía tanto Uma mesa no canto Uma casa e um jardim Se eu soubesse O quanto dói a vida Essa dor tão doída Não doía assim Agora resta Uma mesa na sala Hoje ninguém mais fala Do seu bandolim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele Tá doendo em mim Naquela mesa tá doendo em mim E aqui fica minha homenagem E aqui fica minha homenagem Todo meu respeito A meu mestre A minha mente E aqui fica minha homenagem E a saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele tá doendo em mim Debaixo desse chapéu preto Em cima da minha cabeça Mora você Tô arriado, atolado Na paixão igual menino Tô bobão e eu não consigo te esquecer Como é que esquece aquele metro e setenta De textura suculenta Ô mulherão Você me olhando e eu querendo Tô me olhando e eu pensando Ai eu por cima no colchão Como é que esquece aquele metro e setenta De textura suculenta Ô mulherão Você me olhando e eu querendo Tô me olhando e eu pensando Ai eu por cima no colchão Ai pai, ai pai Olha a minha situação Ai pai, ai pai Por cima dela no colchão Ai pai, ai pai Olha a minha situação Ai pai, ai pai Por cima dela no colchão Quer saber quem eu sou? Eu sou o Helda José O fenômeno Debaixo desse chapéu preto Em cima da minha cabeça Morar você Tô arriado, atolado Na paixão igual menino Tô bobão e eu não consigo te esquecer Como é que esquece aquele metro e setenta De textura suculenta Ô mulherão Você me olhando e eu querendo Tô me olhando e eu pensando Ai eu por cima no colchão Ai pai, ai pai Olha a minha situação Ai pai, ai pai Por cima dela no colchão Ai pai, ai pai Olha a minha situação Ai pai, ai pai Por cima dela no colchão Eu ouvi meu coração Por cima dela no colchão Eu ouvi meu coração Eu não consigo te esquecer Eu ouvi meu coração Ai pai, ai pai Eu ouvi meu coração Eu ouvi meu coração Ai pai, ai pai Lembro com muita saudade daquele bailinho A gente dançava bem agarradinho A gente ia mesmo se abraçar Você com um laqueiro no cabelo e um vestido rodado De aquelas anáguas com tantos babados Você se sentava pra me mostrar E tudo que a gente transava era três, quatro cubas Eu era raposa e você era as uvas E eu querendo o teu beijo roubar Por mais que você se esquivasse eu tinha certeza No fim do baile e na minha lambreta Aquele broto bonito ia me abraçar Quando a orquestra tocava, peça-me múdio Eu lhe apertava e olhava o seu posto Dentro do copete querendo pular Eu dou do cheiro os alacarte e você a chanel Eu era menino mas fazia o papel E um homem terrível só pra lhe agradar E tudo que a gente transava era três, quatro cubas Eu era raposa e você era as uvas E eu querendo o teu beijo roubar Por mais que você se esquivasse eu tinha certeza No fim do baile e na minha lambreta Eu ia chegar na tua casa e frente ao portão Um beijo, um abraço, minha mão, tua mão Com medo que o velho pudesse acordar A pílula já existia, mas nem se falava Nos conselhos que tua mãe te dava Tinha um que dizia, só depois de casar E tudo que a gente transava era três, quatro cubas Eu era raposa e você era as uvas E eu querendo o teu beijo roubar E por mais que você se esquivasse eu tinha certeza No fim do baile e na minha lambreta Aquele broto bonito ia me abraçar Limpar Por favor, eu peço a última boêmia Não me impeça de levar comigo essa bandeira Prometo amá-la e respeitá-la E sempre carregá-la comigo a vida inteira Porque as noites boemias Estão se acabando Eu já posso sentir Por favor, meu último boêmio Me dê a sua benção Preciso prosseguir Por favor, meu último boêmio Me dê a sua benção Preciso prosseguir Eu vou trocar a noite pelo dia Vou cantar, falar de amor Eu quero entrar no coração E vou fazer do último boêmio E sementinha, sementinha Uma nova geração Eu vou trocar a noite pelo dia Vou cantar, falar de amor Eu quero entrar no coração E vou fazer do último boêmio E sementinha, sementinha Uma nova geração E vou fazer do último boêmio E sementinha, sementinha Uma nova geração Por favor, meu último boêmio Me dê a sua benção Por favor, meu último boêmio Me dê a sua benção Preciso prosseguir Por favor, meu último boêmio Me dê a sua benção Preciso prosseguir Eu vou trocar a noite pelo dia Vou cantar, falar de amor Eu quero entrar no coração E vou fazer do último boêmio E sementinha, sementinha Uma nova geração Eu vou trocar a noite pelo dia Vou cantar, falar de amor Eu quero entrar no coração E vou fazer do último boêmio E sementinha, sementinha Uma nova geração E vou fazer do último boêmio E sementinha, sementinha Uma nova geração Agora vai! Aqui é só o melhor cereço do Brasil, viu? Que dá vontade de tomar uma andar Cara de pau Sou eu, cara de pau O seu vagabundo tá aqui Será que pode ouvir? Cara de pau Sou eu, cara de pau O seu vagabundo tá aqui Será que pode ouvir? Eu estou todo errado E a culpa eu assumo outra vez Pode chamar a polícia Me bata, me grita Só não me chame de ex A cidade inteira já me conhece Sabe como é Quando eu bebo a cachaça Quando eu bebo a cachaça Onde tá me abraço E vou parar no cabaré Vou ficar aqui nessa calçada Gritando seu nome até você abrir Eu sou um homem errado Eu sou um homem errado Mas errado ainda é se eu sair daqui A mulher que amo tá aqui bem pertinho Atrás desse portão Eu posso qualquer coisa pra ter Minha esposa Frequento até Casa de recuperação Cara de pau Cara de pau Sou eu, cara de pau O seu vagabundo tá aqui Será que pode ouvir? Cara de pau Sou eu, cara de pau O seu vagabundo tá aqui Será que pode ouvir? Eu estou com o derrata E a culpa eu assumo outra vez Pode chamar a polícia Me bata, me grita Só não me chame de ex A cidade inteira já me conhece Sabe como é Quando eu bebo a cachaça Maldita me abraço E vou parar no cabaré Vou ficar aqui nessa calçada Gritando seu nome até você abrir Eu sou um homem errado Mas errado ainda é se eu sair daqui A mulher que amo tá aqui Bem pertinho Atrás desse portão Eu faço qualquer coisa Pra ter minha esposa Frequento até Casa de recuperação Cara de pau Sou eu, cara de pau O seu vagabundo tá aqui Será que pode ouvir? Cara de pau Sou eu, cara de pau O seu vagabundo tá aqui Será que pode ouvir? Ela se move feito cobra Em frente da flauta Dos meus encantos Dessa vez ela não vai escapar Ela vai subir, ela vai descer Ela vai quicar Ela vai subir, ela vai descer Ela vai quicar No mesmo instante Que a flauta Começa a tocar Tô no controle dessa gata Sei que hoje tem Tá duvidando Vem dançar você também A minha flauta é encantada Não tem erro não Quando eu tocar esse solinho A novinha vai no chão Ela se move feito cobra Em frente da flauta Dos meus encantos Dessa vez ela não vai escapar Ela vai subir, ela vai descer Ela vai quicar Ela vai subir, ela vai descer Ela vai quicar No mesmo instante Que a flauta Começa a tocar Tô no controle dessa gata Sei que hoje tem Tá duvidando Vem dançar você também A minha flauta é encantada Não tem erro não Quando eu tocar esse solinho A novinha vai no chão Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Andam falando por aí Que cachaça mata Mata só se for de alegria Se mata seu já tinha morrido Porque bebo todo dia Andam falando por aí Que cachaça mata Mata só se for de alegria Se mata seu já tinha morrido Porque bebo todo dia É tapa na garrafa É tapa na latinha É tapa na pitula É tapa na corotinha É tapa na garrafa É tapa na latinha É tapa na pitula É tapa na corotinha Mata não, mãe Mata não, mamãe 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 Porque é tapa na garrafa É tapa na latinha É tapa na pitula É tapa na corotinha É tapa na garrafa, é tapa na latinha É tapa na pitula, é tapa na gorotinha Andam falando por aí, que cachaça mata Mata só se for de alegria Se mata, se eu já tinha morrido Porque bebo todo dia, andam falando por aí, que cachaça mata Mata só se for de alegria Se mata, se eu já tinha morrido Porque bebo todo dia É tapa na garrafa, é tapa na latinha É tapa na pitula, é tapa na gorotinha É tapa na garrafa, é tapa na latinha É tapa na pitula, é tapa na gorotinha Mata não mãe, mata não mamãe Porque é tapa na garrafa, é tapa na latinha É tapa na pitula, é tapa na gorotinha É tapa na garrafa, é tapa na latinha É tapa na pitula, é tapa na gorotinha Você de uns dias pra cá Vem mudando demais o seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar Me evita olhar para eu não perceber Se você já não me ama, me diz logo agora Eu já não quero surpresa pra última hora Vale agora Se ainda se chamou, olhe bem pra mim E me diz enfim que sou teu Se ainda se chamou, pegue minha mão E me diz então que me quer Eu vim conversar com você Procurando saber o que foi que lhe fiz Eu peço não deixe acabar Esse amor que você dedicou sempre a mim Sei que o amor é igual Sei que o amor é igual como o tempo que voa Se ainda se chamou, se ainda se chamou Se ainda se chamou, olhe bem pra mim Me perdoa Se ainda se chamou, pegue minha mão E me diz então que me quer Se ainda se chamou, olhe bem pra mim E me diz enfim que sou teu Você de uns dias pra cá Vem mudando demais O seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar Me evita olhar para eu não perceber Se você já não me ama Se ainda se chamou, olhe bem pra mim E me diz enfim que sou teu Se ainda se chamou, pegue minha mão Se ainda se chamou, pegue minha mão E me diz então que me quer Se ainda se chamou, pegue minha mão E me diz então que me quer Se ainda se chamou, olhe bem pra mim E me diz enfim que sou teu Se ainda se chamou, pegue minha mão 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 Mãe da Boi 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 Essa é a história do grupo dos vaqueiros, viu?